Muitas polêmicas acontecendo na Fazenda 16, né? Nesses últimos dias aí, muita coisa aconteceu em tão pouco tempo. Pois é, gente, muita gente está questionando também o envolvimento de Gisele e MC Isaac, né? Que são de grupos opostos, mas acabaram ficando junto, até mesmo se beijando. E muita gente está questionando também se pode ter alguma conexão de Sasha e Babi, porque vazou uma foto aí dos dois, né? Agarrados debaixo de um lençol, por mais que pareça que sejam eles, mas não são. Até porque há muita incoerência aí nesse jogo, os grupos opostos, tudo aí se dando muito bem e todo mundo somente contra o Sasha. E é nessa questão aí que a gente quer entrar. Pois é, gente, se a Fazenda 16 terminasse hoje, Sasha Babi poderia ser o campeão do reality show, o jogador que é rival direto de Zé Love no programa disputa favoritismo com o ex-jogador de futebol. Além disso, Fernanda, que foi amante de Neymar, também tem crescido no jogo. Com 28,52% dos votos, a enquete mostra que Sasha é o favorito do público para ser o campeão do programa de convivência. Em segundo lugar, aparece Fernanda com 24,65% dos votos e em terceiro, Zé Love com 19,72% dos votos. A quarta posição é de Sidney Sampaio com 8,10%. Flor, antes, uma das favoritas, aparece em quinto lugar com apenas 3,87% dos votos. Como todo mundo ficou contra o Sasha, os dois grupos, o Sasha acabou tendo um favoritismo aí. Então, como ele está jogando praticamente sozinho, ele acaba conquistando um pouco do público. Porque o público não gosta muito de grupos, porque divide o favoritismo. Então, quando tem uma pessoa que vai contra a mão e isso tudo, tudo fica diferente. A única pessoa que recebeu o Sasha quando ele voltou da roça foi o Yuri, né? Que acabou tendo também um pouco de favoritismo por estar apoiando o rapaz juntamente com o Gui, né? Que Gui e Yuri também tem uma história muito legal aí, que parece um romance aí, mas a gente não sabe se é verdade ou não, se os dois estão se envolvendo. Mas a gente acredita que não, né? Mas só o tempo vai poder dizer o que eles têm de verdade. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse favoritismo de Sasha. Deixa aí nos comentários. E com mais informações sobre a Fazenda 16, eu retorno aqui e informo tudo para vocês. Fiquem todos com Deus. Uma semana que se inicia abençoada a todos. Eu peço que deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.